Galera, vou ser bem sincero, eu sei que a gente tinha uma nave espacial de ultra tecnologia, mas eu acabei explodindo ela, mas a gente só tinha dinheiro pra comprar esse carro? Ô Mike, eu ainda falei que eu não gostei dessa cor, cara. Ah, enfim, é o carro do Simpsons, é do Homer, enfim, tava barato, resolvi comprar, tá na promoção. Mas Mike, você percebeu, moço, que pra gente ir embora daqui, a gente tem que passar por uma gruta cheia de água que vai levar pro céu, teoricamente. Como é que a gente vai fazer esse carro voar? Esse nem é o maior problema, mano, o espaço aqui atrás é horrível, minha perna tá toda amassada aqui. Nossa, Mike, sinceramente, a gente tem que comprar um outro carro pra gente poder fazer as aventuras, moço. Ah, enfim, eu vou pegar esse resto de raça. Ô, 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 ô. Ah, não, 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 só não, 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 não. Mas o que tá acontecendo, moço? Vem aí. Ai, galera, ah, não. O quê? Justo dos Simples também? Como assim? Vocês vão acreditar, galera. O Homer sequestrou a Elsa do Frozen. Que, que, que? Como, peraí, autêntico, você ouviu isso? Não fazia sentido isso. Mas, calma, calma, universos diferentes, como assim, Mike? Então, aqui tá falando que o Homer prendeu a Elsa no centro da cidade e a cidade foi toda evacuada. Cara, eu já tenho um herói perfeito pra pegar, pessoal. Enfim, a gente tem que dar um jeito no Homer. Bom, é, tem que pegar o Homer e você vai resgatar a Elsa do Frozen, né? Esses dias indo no armário, pessoal, olha que legal. Eu encontrei essa armadura aqui. Olha que legal o que esse super-herói faz. Olha! Você vem... Você viu no sofá? Cara, é só chegar no Homer e ele falar, Homer, senta aqui, cara, e vamos conversar, irmão. Basicamente. É uma boa, né? É uma boa, bom. Peraí, eu tinha uma ótima ideia também. O quê? Você vai pegar o Superman, o Thor... A mulher esquilo. Ah, por quê? Mike, a gente tem... A mulher esquilo. Porque o rabo dela balança e eu dou um pulo muito alto e eu consigo subir em parede. Bom, galera, já que vocês pegaram heróis muito úteis pro episódio de hoje, eu vou pegar o Homem-Aranha. Pra tentar ver se eu consigo balancear, né? Essa escolha de vocês. Enfim, vamos embora? Eu ia falar pra gente sair pela gruta, né? Mas o carro que o Mike comprou não vai falar. Não, eu acho que o carro voa. Vamos testar, vamos testar. Mike, já que você comprou o carro e você acha que ele voa, testa aí. Entra aí, eu quero ver se você consegue fazer carro. Vamos lá, tudo entra aí. Galera, eu vou ir pelo elevador e ainda vou chegar primeiro que vocês. Vambora, vamos ver então. Eita, voa mesmo! Eu vou mesmo! Cheguei aqui em Springfield. Foi bem complicado chegar. Eu tive que descobrir algum buraco aqui nesse domo de vidro inteiro na cidade que ainda tá nela, não sei como. Bom, comunico autentico. Como é que a gente ia se encontrar nessa casa vermelha ou pelo menos nos arredores dela? Vamos ver se eles já chegaram, né? Eu, pelo menos, por ser o Homem-Aranha e eles terem sido aquele homem esquilo e aquela mulher estranha, aquele homem estranho, eu nem sei se eles chegaram. Mike, autentico... Peck! Mike, onde você tá? Tô aqui no quintal, vem cá. Tô coletando algumas nozes. Mike, por que nozes, moço? É o meu instinto, Peck. Eu não sei, porque eu tenho nozes, mas enfim, eu coletei. Você sabe o que deu autentico? Bom, eu não sei, Mike. Ele pode ter virado um sofá ou um aquele bichinho pequeno. Ai, caramba, cadê ele? Autentic? Eu acho que eu achei ele. Autentic. E aí, pessoal? Eu tentei entrar ali dentro da loja, o cara me jogou pra fora, moço. Ele achou que será ali também. Essa tranqueira aí tem que jogar fora mesmo. É que você tava demorando e eu falei assim, vou tentar comprar umas rosquinhas, né? Eu acabei virando um sofá, o cara falou, vai embora, mas me jogou no meio do bicho. Então vamos intimidar ele pra gente... Pera, é o Apu que tá lá do outro lado? É, foi ele mesmo, ele que me jogou pra fora. Me segura, moço. Já deixa o seu braço maior. Mike, já bota os dentes de Skiru, sei lá. Moço, agora eu posso ir lá resolver? Olha aqui, Peck. Vamos resolver lá, então. Vamos lá. Apu, que coisa é essa aí, Apu? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Apu, seguinte. Deixando brincadeiras à parte. Cara, a gente tá atrás do Homer, ele sequestrou a Elsa. Sabe onde ele tá? Cadê todo mundo da cidade? Todo mundo sumiu. Apu, ajuda a gente. O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo foi embora. Depois da doidura do Homer, todo mundo se assustou e foi embora. Obrigado, então, Apu. Caramba. Bom, então, todo mundo aqui desvaziou a cidade. Autêntic. Cadê o que você é, Autêntic? Eu, Autêntic. Caraca, o Autêntic ficou invisível pra mim. Autêntic. Ah, perdão, perdão. Eu tô... Pera aí, deixa eu... É que às vezes a camuflagem do sofá não funciona muito bem, né? É, então, não funciona muito bem. Galera, eu vou pegar os rossosquinhos aqui porque eu tô com fome. Essas nossas aqui não dá muito tempo. Opa, mano, eu vou pegar um dos... Ah, ó, você já me jogou lá fora? Eu só não te... Me segura, Peck. Não, não, não. Me segura, Peck. Não, não, não. Eu te segura, não. As armas se põem gigante aí. Ó, a gente tem uma missão. A gente tem que pegar o Homer aqui e resgatar a Elsa. Ok. Vou pegar o meu dos rossosquinhos aqui. Vamos lá. Enfim, meus poderes são bem simples. Eu posso escalar paredes e dar um pulo bem alto. Olha só, vou tentar escalar esse prédio aqui. Caramba, eu não consigo... Caraca! Que isso, mano? Mike, muito bom o poder. Enquanto isso, eu posso destacar minha teia e vim aqui subir no prédio. Bom, vamos lá, Mike, atrás da Elsa. Galera, sabe o que o meu poder é bom pra fazer, velho? O quê? Vocês estão cansados, velho? Um pouco. Vocês estão cansadinhos? Você viu um sofá? É só isso também, não é autêntico. Só vi no sofá. Enfim, vamos embora. Vamos continuar. Vamos embora. Vamos que agora eu quero... Mano, eu quero dar um soco em alguém, velho, que eu fui expulso. Me jogaram pra fora. Vamos pro centro da cidade, aí que a gente se divide cada um... Peraí, cada um indo pra um lugar. Assim é essa. Aqui, Peck. O Mike indo na árvore de novo. Aqui, sai, Mike. Mike, vem pra cá, eu achei ela, eu achei ela, eu achei ela. É que, ó... Galera, galera, tem o Homer ali. O Homer tá ali. Ei, Homer. Eu já prendi ele na teia de aranha. Homer está preso, não tem mais escapatória. Sério, devolve logo a Elsa, cara. Para de enrolação. Peraí, deixa comigo, Peck. Deixa que eu vou resolver isso aqui, mano. Autente, é melhor você crescer, então, se eu vou resolver isso. Deixa eu conversar aqui com ele. Sei que vocês querem a Elsa e eu não vou devolvê-la. Só irei entregar pra vocês quando vocês matarem o terrível porco-aranha. Porco-aranha? Porco-aranha? O que é isso? Acorda lá, ele existe mesmo. Caraca. Galera, parte pra cima dele. Caramba, ele tá indo com tudo ali. Isso é muito rápido. Aí, droga, eu me prendi com aranha, eu não acredito nisso. Eu vou tacar a meta ali pra cima. Eu não consigo subir. Vai, mas ele explodiu a força. O que ele tá fazendo assim? Pega o porco. Galera, ele tá estourando aqui os manos. Vem cá, porquinho. Vai, tô descendo aí, galera. Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Caraca, ele saiu da terra. Eu já sei como eu vou pegar o porco, velho. Vai, pega ele. Pega o porco porcarinha. Pega o porcarinha. Eu não consigo lançar ele. Ah, eu tô indo tentar alcançar ele, droga. Calma aí, eu vou subir aqui no prédio. É bem complicado. Cadê, cadê, cadê ele, galera? Tô com um carro aqui, pessoal. Cadê? Eu não tenho o poder de ficar lá, mas meu carro tem, mano. Eu acho que não vai dar muito certo esse carro, não. A gente pega o porcarinha. Eu nem sabia que o porcarinha era real. Eu achei que era, tipo, uma, sei lá, imaginação do Homer. O que é isso? O que é isso? Vai, eu nunca vi o porco tão rápido na minha vida. Eu vou tentar prever os movimentos dele. Ai, caramba, ele me puxou. Caramba, ele tá aqui, peraí. Cadê, cadê ele, cadê ele? Ele tá em cima do monumento da cidade. Uou, eu subi aqui em cima. Eu subi aqui também, eu sou muito lento. Vai, ele explodiu outra bomba. Tô chegando, galera. Eu vou atropelar um pouco. Eu tô entrando. Eu atropelei. Eu tô fazendo muito certo esse canal autêntico. Viram no sofá e ajudam a gente, autêntico. Se a gente estiver cansado, ele tá explodindo um monte de... Por que o porco aranha? Nossa, galera, a gente tem que derrotar ele pra pegar a Elsa de volta. Galera, acho que o Homer vai ficar chateado porque eu joguei o carro dele na... Eu explodio coisa aqui, galera. Nossa, ele tá explodindo muito. Droga, autêntico, a gente precisa de alguma coisa, autêntico. O que a gente pode usar pra destruir ele? Ele é muito rápido, ele é muito pequeno, sorrateiro. A gente não consegue acertar ele. Cadê ele? Pra onde? Ele tá indo pra outro lugar, velho. Eu não sei o que vai ajudar, não. Vai, vai, Mike, dá o pulo do ônibus. Ele tem bomba aqui em cima. Caraca. Nossa, galera. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. É difícil acertar ele. Beti a... Nossa, ele tá indo... Ele tá indo pra tudo, velho. Prende ele. Droga, não dá certo, eu não consigo prender ele com a minha teia. Cara, eu tô vendo alguma coisa aqui que pode nos ajudar, pessoal. Eu preciso pensar, mano. Eu vou virar um sofá pra pensar um pouquinho, velho. Autêntico, a gente tem que vir pra cima dele. Autêntico, a gente tem que vir pra cá. Segue a rua aqui, Mike. Segue a rua aqui. Ele tá fugindo. Onde ele tá indo? Moço, pensei, velho. Vou desvirar o sofá, viu? Às vezes é bom pensar um pouco. Tá vendo que ele do lado tem uma usina nuclear? Sim. Que tal a gente levar o porco lá pra dentro, mano? Já que ele é um pouco radioativo, vamos tentar jogar mais radiação em cima dele pra ver se ele se conserta, moço. É uma boa ideia. Pra falar a verdade, ele já tá aqui. A gente não precisa atrair ele. Prende ele, leva ele pra cá, leva ele pra cá. Ele tá querendo explodir a usina nuclear. Ele é maluco. Ai, ele puxou. Caramba. Vai, Mike. Vai pra cima dele. É o Tente quando tiver pronta a ogiva sem a vida pra gente. Ó, vamos lá, moço. A partir de agora, 25 segundos, vai. Vai, vai, vai. Mike, ele tá explodindo tudo ali, moço. A gente não tá conseguindo pegar ele, não. Pega, mas não se correr. Pega, vamos explodir. Correr pra onde, Mike? Não sei. Vai pra um quanto estande. Eu tô traindo ele aqui pra cá. Ele, ele... Ó o Tente que vai embora daí. É o Tente que vai explodir. Vou estourar. Vai, 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 moço. Vai, vai, vai. 10 segundos, corre. Eu tô ouvindo os barulhos. Vou pra cidade, fi. Ai, eu vou tacar minha teia de aranha lá pra cima. Eu não consigo. Caraca! Será que a gente matou ele? Ah, com certeza. Eu acho que sim, moço. Pera, pera. Vocês querem vir de camarote, mano? Aqui, ó. Aqui, pé aqui, do seu lado. Olha aí. Autente que... Não olha pra isso, cara. Vamos embora daqui. É pra vir de camarote, não é melhor não, moço. Eu não sei. Caramba, pera aqui. Nossa. Olha aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Queimou toda a usina. Olha só. Fundiu até o ferro com... Ai, cuidado com a carenha radioativa. Ai, ai. Cuidado, cuidado, galera. Da radiação. Olha isso. Nossa, pessoal. Caraca. Ai, cara. Ele tá quente, ele tá quente, ele tá quente. Olha o tamanho desse negócio aqui. Bom, algum sinal do porco aranha, galera? Vocês viram o porco aranha por aí? Ah, fi. Depois desse aqui, eu acho que... Tô procurando, calma. O restou foi nada. Autente que, Mike. Eu acho que ele já era, hein. Galera, ele já se foi. Vambora pegar a Elsa e vambora daqui. Peraí, galera. Eu achei algo aqui do porco aranha. O vestígio dele. O quê? Oita ainda nessa explosão. Você encontrou alguma coisa? Olha aqui. Aonde, Mike? Tudo que restou. Caraca, foi um porco assado. Mas radioativo. Eu não vou comer esse negócio, não. Topo pra você, Mike. Não, melhor não. Enfim, vamos lá salvar a Elsa e ir embora daqui. Vamos lá. Vamos embora. Beleza. Bom, o Homer, enfim, ele é um gordo. Ele não vai fazer nada, né? Com a gente, né? É, mas enfim. Eu tenho algo que ele vai querer trocar por a Elsa. O quê, moço? A Elsa é, tipo, uma das princesas da Disney. Olha aqui na minha mão. Ela tem poderes de gelo. Rosquinha, moço? Você pegou uma noz? Rosquinha, fi. Você lembra quando eu peguei ela no Apu? Vamos dar uma rosquinha por ele em troca da Elsa. Com certeza ela vai querer trocar. Boa, Mike. Mas por que será que ele pegou ela, velho? Tem uma explicação? Bom, o relatório dizia que ele pegou ela porque ele queria chamar a atenção, já que, no caso, o Frozen estava fazendo mais sucesso do que Simpsons, né? Nossa, moço. Mas aí precisava fazer... E por que ele levou o sofá e a televisão dele lá pro lado do carro? E falando isso, eu bati o carro deles, hein, moço? Bom, é melhor a gente não lembrar desse fato. Enfim, ele tá na nossa mão agora. A gente pegou o porco-aranha, que é o amigo dele, que ele imaginava que ia salvar a gente também. A gente também... Peraí, aquele cara tá aqui, ó. Aquele fazendeiro. É verdade, hein? Bom, Homer. Tô aí a cerveja. Mike, já pega a Elsa. Elsa, tá tudo bem aí com você, Elsa? Elsa, tá tudo tranquilo. A gente salvou. Obrigado por me salvar. Boa. E, Homer, encontra você, cara. Deixa eu dar um soco nele. Não, tá certinho. Vai, vai. Dá um muco nele. Peraí, moço. Com mão cheia desse jeito. Mão cheia, mas pra ele acordar ele. Pra ele ver que não tem que sequestrar o outro, não. Agora toma, Homer. Boa. Boa. Elsa, é o seguinte. A gente sabe que você tem o seu reino. A gente não sabe muito bem o que fica. A gente é um esquilo. Um homem que tem um punho e vira um sofá. E eu sou o Homem-Aranha. Você volta pra casa tranquilo, né? Eu acho que ela volta. Acho que a Elsa tá cansada. Eu vou virar um sofá aqui pra ela se dar um pouco. Enfim, é o autêntico no sofá. Em você eu não vou sentar, não. Eu vou sentar nesse tom, Homer. Não ficou muito bom essa transmutação. Não ficou invisível aqui pra mim. Bom, vamos sentar o sofá. Vê um pouco de TV aqui. E quando é... Sei lá, a gente volta pra caverna, né, galera? É. Bora. Bora, então. E, galera, esse episódio de Vida de Herói vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o favorito. E se você gostou desse episódio bem engraçado, onde a gente teve que resgatar a Elsa do Homer, ele teve o Porco-Aranha, se inscreva no canal, dê joinha. Lembrando que você pode conferir o canal aí do Autêntico na descrição do vídeo e conferir o episódio que ele soltou de Vida de Herói às 10 da manhã, lá pela playlist, né, Mike? Isso, melhor. Então bala o like e até mais. Falou. Tchau. Tchau.